Esse é o DJ Gustavo Davies DJ Gustavo Davies que comanda a porra toda A mulher pentelho é aquela mulher que vive te ligando Querendo saber com quem você está, para onde você vai Ela liga pra cá, chata pra cá E vive perturbando o dia inteiro, eu já falei Para de ligar, isso me irrita Quer me rastrear, bota um chip na minha... Quer me rastrear, bota um chip na minha... Quer me rastrear, bota um chip na minha... Fora de ligar, isso me irrita Quer me rastrear, bota um chip na minha... Quer me rastrear, bota um chip na minha... O ZW ele é foda, pega a piranha e ainda deixa ela torta Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois liga fora Ele te come, te come, te come, te come, depois liga fora Eu só quero ar de catorze Eu só quero ar de catorze Eu só quero ar de catorze Tá cheira que eu tô tadinho que vai me dar Sabo, 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 sabo se tá hoje De esta vida bem, assim, tá bem, assim, tá bem, assim, tic, 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 tic